Galera, infelizmente vários empregadores teve a sua conta bloqueada injustamente e não faz ideia de como entrar em contato com a plataforma pra reverter a situação, mas felizmente encontrei o advogado que resolve 90% das situações de bloqueio, o nome dele é George e o telefone tá passando aqui embaixo. Então ó, já anota logo o número aí e logo após o vídeo você chama ele lá no WhatsApp, fala que você veio pelo canal do Denzada que ele vai te dar toda a atenção, beleza? E você tem grande chance de ter a sua plataforma desbloqueada e voltar a fazer entrega, fechou? Então chama lá, fio. Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Ó, tô saindo de casa aqui agora, já liguei o aplicativo, ó, agora como vocês podem ver, é 11h10, vocês podem ver, tô rodando no iFood e nós vamos meter marcha no iFood, só que hoje cara, eu vou levar o meu outro capacete mano, então assim, eu vou fazer sim mano, ó, vou trampar com esse capacete aqui, tá? E vou levar o meu banco da moto, pior que eu tô usando a redinha cara, pra fazer outra coisa, eu vou ter que comprar outra redinha mano, então eu vou deixar esse plano pra depois, eu tenho que comprar uma redinha, pra me prender o capacete, não dá pra ficar andando com ele só no baúzinho da moto mano, vou ter que deixar isso pra depois, tá ligado? Por que? Ontem mano, ontem eu terminei meu dia no iFood, longe de casa, e assim mano, eu senti muita falta do capacete pra mim pegar um passageiro, direcionar pra minha casa e não vir embora batendo lata, isso é muito ruim mano. Às vezes você tá longe, você vem embora batendo lata, andando sem corrida à toa, de muito longe. É, seguinte mano, então vamos fazer o iFood, é, vamos pra cima, e seguinte, tem comentário aí falando, ah, por que você não faz regulamentação e tal, vou falar um pouquinho disso aqui também no vídeo de hoje, tá? No vídeo aqui de hoje mano, tem entretenimento, tá? Vou tentar fazer algumas pegadinhas aí com os clientes do iFood, como eu sempre faço. É, e é isso, vou mostrar pra vocês as corridas, e vamos que vamos, beleza? Então ó, se você gosta dos meus vídeos mano, por favor, deixa seu like, interage com esse vídeo mano, deixa o comentário, seja lá o que for mano, deixa qualquer coisa aí, pô, tem um inscrito aí que é da hora mano, ele sempre comenta falando que eu sou cara de alguma coisa. No vídeo passado ele colocou assim que eu tenho cara de limão ralado e passado no sovaco mano, tá ligado? Pô, eu falei, caralho, esse aí superou tudo isso, mas demora família, interage com o vídeo, tipo, o vídeo dá bom aqui no YouTube, pra gente ficar da hora, entendeu? Então, já vou lá pro centro, tá? Então ó, já vou começar rodando 8km aí, daquele jeito, batendo lata, se pá, e pra gente pegar a primeira corrida, demorou? Ó, vamos lá mano. Aí mano, já tava saindo de casa, tocou, tá vendo? Mano, a mesma corrida de ontem mano, ó, 8.81 pra entregar lá no Planalto, pra pegar no mesmo lugar. Ó, 8.81, se liga mano, se liga, eu vou ver se é isso mesmo. Acho que é a mesma corrida que eu peguei ontem mano, a mesma, quer ver? Pra confirmar, eu vou aqui nas entregas de ontem, nas entregas de ontem mano. Deixa eu ver aqui, as entregas de ontem, pra confirmar, ó, as entregas de ontem mano. A primeira corrida que eu peguei ó, deu 8.56, foi a primeira que eu peguei, 8.56, pra entregar no Planalto também. Vou ver se é no mesmo lugar, hoje ela deu 8 e parece que é 81 né? Vamo lá mano. Ih, né não mano, me enganei. Essa daqui, é ali atrás, naquela rua ali ó, do cara que desce a marmita na cordinha, tá ligado? Já dei até chegada aqui já aí ó, deu até pra dar chegada já, de tão pertinho que é mano. Rapaziada, o prédio é o mesmo mano, o prédio é o mesmo. Ontem, eu entreguei nesse mesmo prédio aqui ó, minha primeira corrida. Só não foi no mesmo restaurante, foi no restaurante lá perto. Ó, já finalizamos a primeira aqui, e agora nós vamos caminhando em direção ao centro, devagarzinho. Se tocar por aqui mano, a gente vai pegar. Mas aí eu quero mesmo é ir lá pro fluxo, tá ligado? Ô, game, mano. O nome do cara, terror game. Valeu, pô. O nome do cara, terror game. Rapaziada, vocês acreditam na possibilidade de ter, da conta, ela ser acostumada a tocar só numa certa região? Deixa no comentário se você acredita que isso acontece, que eu tava conversando com o entregador ali agora, e ele falou que roda na zona norte aqui, que toca pra caramba a conta dele, mano. A minha conta, na zona norte de Belo Horizonte, mano, ela toca, mas assim mano, toca bem menos que se eu rodar lá na zona sul. Ah, mas é porque na zona sul tem mais restaurante, e o fluxo é maior. Tá, é, pode ser. Mas mano, aqui também na zona norte tem bastante restaurante, mano. E assim, só que custa tocar, demora mais pra tocar. Vocês acreditam que é isso, mano? Mano, semana que vem eu vou fazer um teste. Mesmo que não vai tocar muita corrida, mas eu vou ficar mais ali na zona norte ali, é, pra mim ver, mano. Eu vou ficar tipo uma semana desse jeito, pra mim ver se a minha conta, ela acostuma. Se realmente tem essa questão da conta, ela acostumar numa certa região. Aí vamos ver se, né, depois aí, com o tempo, começa a tocar bastante corrida nessa região, entendeu? Tudo bom? Tá, mano. E aí, Alain? 0397. E aí, quem sei o inglês, please? Não. Mas você pode dizer o seu acorde em inglês, please? 0397. 0397. É ok, bom aluno pra você. Ele falou que não fala inglês, por favor, fala não. É que a gente força a pessoa a falar inglês. Ela falou não. Aí acabou falando inglês. Aí, rapaziada. Tô ficando na quarta rota aqui, mano, ó. 9,6 pra rodar 5,5 quilômetros. Mas, assim, tá bem fraquinho, família. Eu não fui pro centro, mano. Tô aqui mesmo nessa região aqui. Tô aqui no Jaraguá. É mais pra região norte mesmo. E eu vou ficando aqui, mano. Eu não vou pro centro. Vamos ver como é que se comporta a minha conta aqui, rodando mais nessa região. Pra ver se a gente não precisa ficar ali pro centro, mano. Sabe? Batendo lata pra ir lá pegar a corrida. Entendeu? Que aí a gente já... No final da semana aí, mano. Na semana em tudo isso, você consegue economizar aí alguns litros de gasolina, mano. Se ficar tocando assim igual tá tocando hoje, entendeu? Vou empregar aqui pra Jéssica. Pode ser 40,01. Yo, Lauren, how are you? You speak English, please? 4, 0, 1. It's not. 4, 0, 0, 1. 0, 0, ok. 4, 0, 0, 1. Yes, it's okay. It's okay? I speak portuguese. I live here in Brazil. I like to practice with people. Do you like my English? Yes. So-so. Do you speak English very well? No very well. No very well. Very well, yes. Because you speak English with me, né? Thank you very much. Good lunch. Oh, mano. Sabe o que é legal? legal que as pessoas falam um pouco de inglês mas ela fica meia canhada tá ligado tem medo de pumba acaba falando que não fala mais fala que eu não fico pensando assim que as pessoas acham que depois que elas ficam pensando porque fecha o portão é mano que tipo assim o motoboy chegou aqui falando em inglês mano caraca isso que pensa em que mano realmente não é comum né zé tá ligado não é comum tipo motoboy falar em inglês mano infelizmente podia ser comum né zé nós tudo motoca falando em inglês tá ligado tipo assim ah entendeu já me dei aquele inglêsão pra mostrar para a população que pô motoboy também é cabuloso é fala inglês caralho tá tirando tá achando o que motoboy também é cultura pai é bom rapaziada acabei de finalizar a quinta corrida ali tá dando o quanto quanto tá dando agora é 1.37 mano tá dando 40 reais 5 corridas 5 rotas minha experiência rodando essa região aqui mano zona norte do zone tá ela tá positiva né contando que eu teria feito acho que a mesma quantidade lá no centro talvez uma a mais não sei né agora é 1.37 porque aqui também acaba que nessa região você demora menos tempo para finalizar as corridas porque lá no centro é muito semáforo e tá um lugar onde parar e tal enfim mas falando um pouco também respondendo a inscrito que pede para mim falar sobre regulamentação vou falar para vocês mano rapaziada o meu canal mano ele não tem esse como característica esse tipo de conteúdo entendeu esse tipo de conteúdo você vai ver mais lá no no canal do ralph do dinho entendeu aqui no meu canal família eu deixo mais para mostrar minha rotina como entregador compartilhar experiência com vocês compartilhar uma situação entretenimento é uma brincadeira ali com cliente e aí dá uma dica que fala de um aplicativo ali entendeu então mano meu conteúdo eu deixo mais para isso agora essas parada de de você sabe mano de regulamentação de 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 como é que eu falo é de manifestação sabe essas parada mano de tipo assim de cobrar aplicativo entendeu mano não é comigo uma vez ou outra você vai ver falando pô iFood poderia ser sim né desse jeito tá ruim mas não da forma que por exemplo faz o ralph e o dinho que inclusive eles têm um trabalho muito da hora aí no no youtube então mano regulamentação essas paradas mano dá uma olhada no canal dos caras ralph mt dinho tem outros canais também fabão é que gosta de fazer esse tipo de conteúdo meu canal vocês não vai ver isso tá meu canal vocês vai ver isso entretenimento compartilhando o meu dia com vocês nas entregas tá bom e é isso mano demorou espero que vocês tá ligado para mim porque também sabe o que eu é tipo assim isso mano esse assunto ele tem opinião diversificada demais e tipo assim família é complicado as pessoas interpretar sempre da forma que você quer então tipo assim alguma coisa eu falo de um jeito muita gente interpreta de outro jeito entendeu então por isso que eu prefiro também não ficar opinando muito em relação a isso as pessoas elas interpretam entende de forma diferente e acaba que sempre vai ter alguém para criticar a minha opinião tá ligado sempre vai ter alguém que não vai respeitar a opinião então né mano então é isso tá bom espero que vocês entendem aí vamos continuar metendo e baixar as entregas aqui família falar para vocês uma parada mano foge desse lugar aqui ó american day mano todo mano é qualquer loja deles velho qualquer loja vai demorar para caramba tá aí um lugar que eu quero descartar mano não quero pegar mais entrega aqui não não é possível todas as lojas demora muito demora muito é papo de 30 minutos 30 40 minutos esperando a família acabei de finalizar aqui uma corrida do ifood a última do ifood porque eu tenho a finale no ifood mano obrigado eu tinha ficado preso lá no ifood e liguei a uber sexta-feira costuma tocar muito uber flash e o ifood cara olha eu fiquei fiquei assim eu fiquei eu fiquei uma hora família numa corrida da outra do ifood mano uma hora 62 minutos mano naquela corrida lá que eu que eu mandei para vocês que eu mostrei para vocês para mim que tipo assim o lugar que eu descarto mano para se tocar lá de novo se eu consigo se eu assim né não aceitar na emoção então se eu ver que é lá eu vou recusar mano as corridas de lá agora entendeu igual eu tô recusando as corridas do do lado do mercado Oiapoque entendeu e assim mano eu acho que eu vou ter que buscar meu filho também que meu irmão não vai poder pegar ele hoje então eu preferi desagendar lá o ifood aí eu liguei a uber aqui vou ver que eu consigo fazer na uber beleza na uber flash tá